Agora tem uma outra pessoa aqui que deve contar um testemunho bonito, você de onde? Eu era de Lunardelli, faz 5 anos que eu moro em São Paulo e Ivaí. O seu nome? Roselina. Pode parar. O meu testemunho é que 2012 foi um ano muito difícil pra mim, eu sofri bastante, até descobri que eu tinha um problema de válvula no coração, e a minha válvula estava gastada. Eu fiz vários ecocardiogramas, e tudo mostrava pro médico que eu tinha que ir com a cirurgia, mas eu tinha muito medo. E nos meus momentos de dor, eu tinha muita dor, eu inchava muito, eu não conseguia falar, e eu pedia pra que Deus curasse, que Deus me curasse, porque eu tenho uma filha de 14 anos pra criar, e pedi a intercessão de Santa Rita. E no meu último ecocardiograma que eu fui fazer, a minha válvula estava reconstituída. E como eu não tinha vício nenhum, nem de beber, nem de fumar, eu falei, Senhor, se eu tivesse um vício, eu largaria desse vício, mas eu vou me apegar no que eu mais gosto em mim, que era meu cabelo. E a partir do momento que o Senhor me curar em Santa Rita, eu vou lá dia 22 de janeiro de 2013, e vou rapar o meu cabelo e pôr os pés de Santa Rita. E eu acabei de fazer isso hoje, eu tô muito emocionada, mas quero agradecer muito a Deus e a Santa Rita a minha cura. Ok, vamos aproveitar e eu acabei de fazer isso.